Arujá, nessa última década, ou a partir do censo de 2010, foi a cidade que mais cresceu do ponto de vista demográfico, ou seja, mais recebeu população. Mais um dado que mostra que as pessoas gostam de morar em Arujá, gostam de empreender em Arujá, e os números, como o senhor mesmo mostrou, não mentem. Claro, é verdade. É claro que isso é um grande desafio. Você aumentar a densidade demográfica, aumentar a densidade populacional, atrai também uma série de desafios, porque faz a necessidade do poder público ainda mais presente, tá certo? Porque a chegada de população pressupõe mais escolas, pressupõe mais creches, pressupõe mais segurança, pressupõe mais esporte, né? Então, mais ficamos honrados com essa posição de destaque e temos procurado atender. Aliás, na questão do esporte, também algo que eu gosto muito de relevar, hoje Arujá tem 5 mil pessoas praticando atividades físicas que não o futebol de campo. Arujá é uma cidade que só se praticava futebol de campo, então nós temos 16 modalidades esportivas, tá certo? Hoje sendo praticadas na cidade, e tudo isso faz parte da qualidade de vida. Talvez essa seja também, esses sejam os diferenciais, né? A qualidade de vida em Arujá, felizmente, é magnífica, e eu fico muito feliz que a gente tenha atraído tantas pessoas para morar lá, como nossos irmãos arujáenses.